Mais de 27 mil rondonienses já entregaram a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, deste ano. De acordo com a Receita Federal, pessoas físicas ou jurídicas que são proprietárias, titulares de domínios úteis ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural, precisam efetuar a declaração deste imposto. O prazo para o mesmo, para a declaração anual, vai até o dia 29 de setembro e pode ser feita de forma online por meio do programa Gerador de Declaração do ITR. E já lembrando que hoje os contribuintes que entregaram a declaração do Imposto de Renda, pessoa física, poderão verificar se o seu nome está no quarto dos cinco lotes de restituição de 2023. Tem graninha para receber aí, ô Netão? Tem? Tem. O Tafarel tem, né, Tafarel? Vai receber sim, que eu estou sabendo, rapaz. O cara não está fraco não.